É assinado hoje pela manhã a ordem de serviço do novo complexo escolar de São José. Vamos entender um pouco melhor com o Alexandre Mendoza, que vem com informações ao vivo direto de lá. Fala, Xande! Tudo certo, Polito? Pois é, muito bom dia a todos. Aliás, já boa tarde, né? Na verdade, é um complexo escolar que vai ser construído ali na Avenida das Torres, em São José, com quase 5 mil metros quadrados de área. Vão ser praticamente dois estabelecimentos de educação, só que no mesmo local, né? Um é um centro educacional aqui do município de São José e o outro é um centro de educação infantil também. E vai dar mais de 400 vagas a mais para crianças aqui do município. Eu estou aqui já com a secretária de Educação, Cláudia Macario. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Na verdade, essa estrutura vai oferecer não só uma sala de aula, mas é um complexo inteiro educacional, né? Como é que vai ser? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Então, são dois equipamentos, um de educação infantil e um de ensino fundamental, com toda a estrutura pedagógica necessária para o atendimento dessas 650 crianças, né? Na parte da creche, com sala multiuso, com atendimento educacional especializado, sala de professores, sala de oratividade, enfim, playground, no ensino fundamental também, essa mesma estrutura, para poder ampliar o atendimento, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental. E já tem data para começar essas obras? Nós assinamos a ordem de serviço hoje, o prefeito Orvino, a empresa e eu também, enquanto secretária de Educação. Então, nos próximos dias, já vão iniciar as obras, né? E o prazo para a conclusão é de sete meses. Sete meses. Então, tudo leva a crer que se der tudo certo, né? No ano que vem, já pode começar o ano letivo. Exatamente, né? A gente conta com que não tenha nenhuma intercorrência, que tudo colabore, o tempo, enfim, todas essas questões, para que num prazo, pelo modelo construtivo, é uma construção um pouco mais rápida, né? Então, a gente crê que num prazo de sete meses já esteja concluída e para que as crianças possam utilizar já no próximo ano. Então, aí as matrículas podem ser já também anunciadas, né? Para o fim desse ano, talvez? Isso. Vai fazer parte do nosso edital, já como sempre a gente faz de rematrícula nos meses de setembro e outubro e de matrículas novas lá em novembro e dezembro. Ótimo. Maravilha. Obrigado, secretária de Educação aqui de São José, Cláudia Macario, falando então dessa questão de que duas novas unidades de educação, tanto fundamental quanto infantil, justamente para ajudar o município de São José. Volto contigo, Polito. Obrigado, Xande. Música Música Música